Olá, eu sou Marco Antônio Albude, sou médico-psiquiatra da Universidade de São Paulo e titulado em neuroestimulação. Hoje eu vou falar de um tema que com certeza todos os pais se preocupam e já ouviram falar, que é o déficit de atenção e hiperatividade, chamado TDA ou DDA, como era chamado antigamente. Quem nunca ouviu falar disso? Parece que hoje em dia todas as crianças bagunceiras têm esse diagnóstico. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quais as características do TDA, tanto na infância, na adolescência, como na vida adulta. Vou mostrar os circuitos cerebrais que estão alterados nessa patologia e vou dar uma dica para os pais. Eu sou pai também, eu tenho um filho de 10 anos, umas dicas de brincadeiras que os pais podem fazer com os filhos que são um pouquinho mais inquietos. Para começar a falar desse tema, eu lembrei, enquanto eu estava preparando esse vídeo para vocês, de um caso que me impressionou muito. Quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina, eu estava passando no ambulatório de transtornos infantis, da infância e adolescência. Eu atendi uma família de um menino de 4 anos de idade. Eles vieram procurar o atendimento porque a escola estava reclamando muito dessa criança, ele estava arrumando briga com todos os meninos, a escola não sabia como lidar. Eu entrei na sala, chamei o pai e a mãe junto com a criança. A criança não conseguia ficar parada na sala. Claro, com 3, 4 anos a criança é mais inquieta. Ela andava a sala inteira e os pais, muito envergonhados, tentavam de todas as formas segurar elas. A sala tinha uns brinquedos, era uma sala para atendimento infantil. E a criança brincava com todos os brinquedos, tinha um armário. Eu estava conversando com a mãe, com o pai, e quando eu vi a criança estava em cima do armário, eu não sabia como ela tinha subido lá. Colocamos ela para baixo, demos alguns brinquedos, ela não se interessava com nenhum, era um, outro, 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 outro. Uma hora eu estava conversando com os pais, foi muito interessante. Tinha uma pia no consultório para lavar a mão e de repente a criança chegou e mostrou para o pai uma peça da torneira. Como que ele tinha desmontado aquilo? E ela continuava andando pelo ambiente inteiro, era muita energia. Até que chegou uma hora que uma coisa me impressionou muito. Ela achou um catavento. Um catavento, um brinquedo que tinha na sala. Ela ficou olhando aquele catavento durante os próximos 15 minutos de consulta, sem parar. parecia que estava hipnotizado. Essa criança me chamou muito a atenção. Com certeza tinha o diagnóstico de TDAH, muito típico. Mas o que é o TDAH? O TDAH é composto por uma tríade. São três sintomas principais. A desatenção, hiperatividade e a impulsividade. O que é rapidinho cada uma dessas coisas? A desatenção é uma dificuldade de filtro. Parece que a pessoa não consegue filtrar os estímulos. Ela tem que prestar atenção em tudo. Todo estímulo é importante. Ela não consegue filtrar um estímulo mais importante do que os outros. Tudo é motivo de desviar a atenção. A não ser os estímulos muito reforçadores. Quando elas têm esses estímulos, elas focam a atenção naquilo de uma forma muito intensa. Parece que o mundo fora some. Parece que elas estão surdas. Que foi o que aconteceu com esse menino quando ele achou o catavento. Aparentemente aquilo era muito importante para ele. Outro sintoma é a hiperatividade. Que é uma inquietação motora. Tem que mexer. Parece que tem uma coisa, um vulcão dentro da pessoa que não dá para ficar parada. Ela tem que estar em movimento. E a impulsividade é a espera. É difícil esperar. Esperar em fila. Esperar a vez para falar. Esperar para comer. Esperar para ter algo prazeroso. Esperar para resolver um problema. Tudo isso é muito difícil. Eles não conseguem. Eles têm que falar. Eles têm que fazer. As crianças com TDAH, em geral, elas são ou muito hiperativas. Elas andam muito. Não ficam sentadas na cadeira. Ou, às vezes, pode ser aquela pessoa mais desligada, mais avoada no mundo da lua. Elas começam a ter umas dificuldades escolares. Às vezes, são crianças muito inteligentes. Com muitos potenciais. E elas não conseguem atingir os potenciais dela. Na adolescência, a gente vê que a hiperatividade começa a diminuir e a pessoa começa a ficar, às vezes, mais impulsiva. Começa a ter dificuldades também no aprendizado, no estudo. Tem um risco muito grande de envolvimento com álcool e outras drogas. E, na idade adulta, o TDAH continua. O que acontece com esses adultos? São pessoas desarrumadas, pessoas desastradas, pessoas que esquecem as coisas. Às vezes, as pessoas acham que eles são meio preguiçosos, ou são meio arrogantes, porque não prestam atenção no que estão fazendo. Ou são pessoas muito impulsivas, que vão mudando de trabalho, fazem várias atividades, sem conseguir dar sequência em nenhuma delas. Vamos entender em que região cerebral que está a alteração no TDAH? Vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Vamos dar uma olhada no circuito que está alterado no TDAH. Aqui, a gente pode ver o circuito da dopamina, que é o principal neurotransmissor alterado nessa condição. Olha só, esse circuito, ele vai aqui do centro do cérebro, passando por essa parte aqui na frente. Essa parte aqui na frente, principalmente na parte lateral do cérebro, do nosso córtex pré-frontal, é a área que regula a motivação, o quanto que a gente consegue segurar o nosso impulso, e o quanto que a gente consegue prestar atenção nas coisas e juntar as informações para resolver um problema. No TDAH, essa área aqui, em geral, está um pouquinho mais desequilibrada, às vezes um pouco mais ativada, às vezes menos ativada, só que essa área aqui da frente está muito diminuída em relação à sua função dopaminérgica. Ou seja, controlar o impulso, controlar a parte motora e conseguir ordenar as coisas para resolver um problema, está muito prejudicado nesses pacientes. Vamos dar uma olhada em outras imagens. Olha só, esse daqui é um PET scan mostrando o metabolismo de glicose no cérebro da pessoa. Aqui é um indivíduo sem TDAH, desse lado, e aqui é um indivíduo com TDAH. O que a gente observa? Olha aqui, no TDAH, essa parte aqui do meio está um pouquinho menos ativa. Agora, olha aqui a parte frontal. Está muito menos ativa. A gente vê que o controle frontal, esse controle de impulsos, esse planejamento, está diminuído nessa pessoa. Olha aqui uma imagem de um cérebro de paciente com TDAH. Os dois têm TDAH. Esse daqui, a gente vê com tratamento e aqui sem tratamento. Olha como aumentou a atividade em várias áreas, principalmente nessas áreas frontais. Bom, então nós sabemos agora, olhando essas imagens, que no TDAH ocorre essa alteração na capacidade de controle de impulsos. O tratamento é muito eficaz. Como que a gente pode ajudar as crianças que têm essa alteração? Uma dica muito legal é os pais com os filhos escolherem brincadeiras que envolvam o controle de impulsos, lidar com a espera e, ao mesmo tempo, planejamento. Quer um exemplo de brincadeira que é muito legal para essas pessoas? Brincadeiras de tabuleiro, xadrez, às vezes outros jogos que tem que jogar, tem que ver vários estímulos, tem que planejar uma jogada. Isso ajuda muito a pessoa aí aprendendo a se controlar. Uma outra coisa que ajuda bastante para crianças um pouco menores são jogos de montar, para construir casas, prédios, porque a pessoa tem que treinar a coordenação e ir colocando vários estímulos de uma forma ordenada e organizar um pouquinho para que o prédio seja construído. Isso ajuda bastante. Bom, essas são as nossas dicas de hoje. Gostaria muito que vocês enviassem dúvidas, o que vocês estão achando, temas, perguntas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso canal. Gostaria muito que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso canal.